Olá, bom dia! Domingo 6 de outubro de 2024, eleitores vão às urnas nos quatro cantos do país para escolher prefeito e vereadores em 5.569 municípios. Estamos ao vivo dos estúdios da TV Canção Nova em São Paulo para levar até você um boletim especial com as principais informações neste primeiro turno das eleições municipais. Nossos repórteres estão espalhados em várias cidades do país e acompanham a movimentação de eleitores neste dia pleno de exercício da cidadania e também da democracia. Temos imagens agora da Universidade São Judas Tadeu, bairro da Moca, zona leste de São Paulo, um dos locais de grande movimentação de eleitores. As sessões eleitorais foram abertas às 8 da manhã em todo o Brasil. Já já vamos acionar nosso time de repórteres. Tempo aberto em São Paulo com máxima prevista de 27 graus. Pela primeira vez, as eleições municipais acontecem em horário único em todo o país, das 8 da manhã às 5 da tarde. O fuso adotado é o de Brasília. E é para lá, então, que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Francisco Coelho, que tem as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, Francisco. Bom dia, Cedinei e todos que nos acompanham. Nós falamos ao vivo aqui do Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E agora há pouco, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o primeiro boletim com as ocorrências dessas eleições em todo o país. Serão ao todo três boletins. Um já foi divulgado há pouco, o outro será divulgado às 13 horas e o último às 19 horas. Até agora foram 14 ocorrências contra candidatos registrados, 20 crimes eleitorais, quatro ocorrências por compra de votos, uma ocorrência por boca de urna e um crime comum em local de votação. Nós vamos atualizar ao longo da programação esses boletins que serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma curiosidade desta eleição é em relação aos fusos horários. O Brasil tem quatro fusos horários e essa é a primeira eleição em que a votação em todo o país vai ocorrer de acordo com o horário de Brasília. Então, as urnas, os locais de votações foram abertos às 8 da manhã, horário de Brasília, e se encerrarão às 17 horas, 5 da tarde também, horário de Brasília. Em algumas regiões, como o Acre, a votação começou às 6 horas da manhã e se encerra às 3 horas da tarde, às 15 horas. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rorâmia, das 7 da manhã às 4 da tarde. No Amazonas, 62 municípios que dividem dois fusos horários, sendo 11 municípios, serão a votação de 6 às 3 da tarde. Outros 51 municípios, a votação será de 7 às 16 horas. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, está ainda em Minas Gerais. Ela votou logo cedo, assim que as urnas abriram, que o local de votação abriu às 8, por volta de 8 e 15 da manhã. A ministra fez essa votação lá em Belo Horizonte, depois foi ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para participar de uma reunião e logo após participou do teste de integridade das urnas eletrônicas, com 30 urnas que foram verificadas nessa votação. A ministra deve voltar à capital federal por volta do meio-dia e à 1 e meia da tarde está prevista a participação dela aqui no Centro de Divulgação das Eleições, no terceiro andar do Tribunal Superior Eleitoral. Ela deve falar com os jornalistas aqui nesse Centro de Divulgação das Eleições. Francisco Coelho, de Brasília, Canção Nova, nas eleições 2024. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você. 155 milhões de brasileiros estão aptos a votar neste domingo. Os eleitores decidem o futuro de 5.569 municípios. Um panorama do eleitorado brasileiro a gente acompanha na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Pelas ruas da maior cidade do país, eleitores se mobilizam para exercer a democracia e escolher o prefeito e os vereadores que serão seus representantes nos próximos quatro anos. É importante, porque é nas eleições que você escolhe quem vai comandar uma cidade, principalmente do tamanho de São Paulo. Então ele vai coordenar projetos de melhorias e os vereadores também. Na prática, o que eu percebo é que no dia a dia, no cotidiano, transporte, saúde, o que mais influencia são as eleições municipais mesmo. O Sudeste lidera as regiões do país com o maior número de eleitores, 43%. O Nordeste vem em seguida, com 27%. Na sequência, vem o Sul, Norte e o Centro-Oeste. Para votar hoje, o eleitor pode utilizar o seu título ou documento com foto, seja ele físico ou digital. Então a ordem da votação está na legislação, então vem primeiro o vereador, que é um candidato ou uma candidata que vai ter cinco dígitos, e depois o prefeito ou a prefeita, e aí é dois dígitos apenas. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 34 milhões de eleitores, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em todo o país, mais de 155 milhões de pessoas estão aptas para votar neste domingo. Durante a votação na urna, é proibido o uso de celular ou qualquer aparelho que quebre o sigilo do voto. Além disso, existem outras regras. O eleitor pode se manifestar apenas silenciosamente, ele pode portar camiseta, broche, boné, mas ele não pode, de forma alguma, fazer pedido de votos, tentar aliciar eleitor, não pode ter aglomeração, alto-falante, carro de som. Quem ainda não cadastrou a biometria pode votar normalmente. Os que não puderem comparecer às urnas precisam justificar a ausência em um local de votação pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-título, para não pagar multa e evitar restrições. O eleitor ou a eleitora que estiver fora do seu domicílio eleitoral pode justificar pelo e-título, que ele reconhece através da localização da pessoa que a pessoa não está no seu domicílio eleitoral. Os eleitos tomam posse em janeiro de 2025, mas o papel dos eleitores continua. Eu leio sobre o meu candidato, pesquiso sobre ele, vejo as propostas, principalmente vereador, que é do meu bairro, eu sempre tenho um e-mail. Aqui na capital paulista, milhares de eleitores já se movimentam desde as 8 horas da manhã. Vamos chamar a repórter Natália Cassiano, que está em um dos locais de votação na zona leste da capital. Bom dia, Natália. Quais são as informações por aí? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos acompanham. É, e por aqui a movimentação já começou. E a gente lembra que o transporte público hoje é gratuito e funciona normalmente. Eu estou aqui na Universidade São Judas, na zona leste da capital paulista, no bairro da Moca. Por aqui na Universidade são 33 sessões e cerca de 12.700 eleitores. Um detalhe importante que vale lembrar também é que as eleições no estado de São Paulo ocorrem em 645 municípios. De acordo com o último boletim do TRE na capital, cerca de 13 urnas foram substituídas. E no estado de São Paulo, até agora, 35, sendo o total de 48. No estado de São Paulo, são mais de 34 milhões de eleitores. Já na capital paulista, mais de 9 milhões de eleitores, sendo no total 11 mil locais de votação. Voltamos aos estúdios. É com você, Sidney. Canção Nova, eleições 2024. Tá certo. Obrigado, Natália. E aí, bem na porta de um local de votação, aí, na Universidade São Judas, zona leste da capital. Agora nós vamos conhecer um pouco do que faz um prefeito e um vereador em cada município. No Brasil, a Constituição Federal determina o voto obrigatório para maiores de 18 anos. No caso de pessoas entre 16 e 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Nessas eleições, o candidato a prefeito pode ser eleito ainda no primeiro turno, se atingir mais de 50% dos votos. Porém, em 103 municípios brasileiros, existe a possibilidade de acontecer o segundo turno. Isso é determinado pela legislação para as cidades com mais de 200 mil eleitores. O prefeito, ele tem que encaminhar os projetos de lei, tem regras legais que ele tem que cumprir. Ele é obrigado a encaminhar, durante o primeiro ano, o plano plurianual, que é o que vai definir as regras orçamentárias por todo o mandato, ou seja, a regra de gastos que ele vai ter que cumprir. Durante o mandato, o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, é acompanhado e fiscalizado pelos vereadores, que são os representantes do povo. A Constituição determina o número de vereadores de cada cidade brasileira de acordo com o número de sua população. As câmaras municipais precisam ser compostas por no mínimo nove e no máximo 55 representantes do povo. A principal função dos vereadores, que é conhecida, vamos chamar assim, é de legislar, é de fazer as leis da cidade. Mas os vereadores também fazem essa interlocução do cidadão com o poder público municipal e em relação ao próprio prefeito. Os cidadãos escolhem o seu candidato a vereador, mas na apuração também são considerados os votos que cada partido ou coligação recebeu. Isso influencia no número de cadeiras que cada partido terá direito. Então existe uma regra de distribuição dessas vagas pela votação nos partidos, é feita um score, um quociente eleitoral, que define pela quantidade de votos quais serão os partidos que vão ter direito à vaga na Câmara Municipal. O eleitor que está escolhendo seus representantes neste domingo pode acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Fisicamente o munícipe pode vir, mas ele pode acompanhar pelo site da Câmara, por todos os canais eletrônicos de comunicação, pode enviar sugestões, reclamações, pedido de providência aos vereadores. No estado do Rio de Janeiro, 13 milhões de eleitores devem participar do pleito deste ano. É o terceiro maior colégio eleitoral do país. Quem acompanha a movimentação por lá é o repórter Alain Toledo. Bom dia, Alain. Quais são as informações por aí e onde é que você está? Bom dia, Sidney. O que vemos aqui no Rio de Janeiro é uma eleição tranquila e sem grandes implicações. Até o momento, somente algumas bocas diurnas e também muita sujeira dos santinhos espalhados pela madrugada. O caso mais grave aconteceu em Nilópolis, onde 24 pessoas foram presas com aproximadamente 63 mil reais em espécie, utilizados para a compra de votos. Nós estamos aqui dentro da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde logo pela manhã o desembargador Henrique Figueira falou sobre a mudança de endereço de 53 sessões eleitorais, zonas eleitorais. O que implica em aproximadamente 170 mil eleitores. Mas que a ideia é reforçar a segurança para que essas pessoas possam votar tranquilas e também exercerem aí o seu direito à cidadania. Canção Nova, nas eleições 2024. Obrigado, Alain. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você e também para toda a sua equipe. E o eleitor que não conseguir votar deve justificar sua ausência junto à justiça eleitoral. O prazo vai até dezembro. O eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral neste domingo tem até 60 dias para justificar sua ausência. Mas hoje, no dia das eleições, uma forma de fazer a justificativa é por meio do aplicativo e-título, caso o eleitor tenha baixado no celular até as 23 horas e 59 minutos de ontem. Após acessar o e-título, é só ativar a geolocalização do celular e clicar em Mais opções, onde escolhe Justificar. A justificativa também pode ser feita presencialmente em qualquer sessão eleitoral. Neste caso, é necessário levar um documento oficial com foto e preencher o requerimento de justificativa eleitoral. Quem não justificar sua ausência no dia do pleito, terá de pagar multa para obter certidão de quitação eleitoral. Pessoas que deixam de votar em três turnos consecutivos, não justificam nem pagam multa, têm o título de eleitor cancelado, até que haja regularização de sua situação eleitoral. Sem o título de eleitor, o cidadão não pode prestar concursos públicos, obter passaporte ou carteira de identidade, nem renovar matrículas em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, ou obter empréstimos em bancos públicos. A seguir, a movimentação de eleitores em Aracaju e na capital dos mineiros. E você vai saber o que é o teste de integridade das urnas eletrônicas e também as orientações da igreja sobre a política. Não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta com o Boletim de Notícias, nesse dia especial de cobertura das eleições. E as urnas eletrônicas distribuídas em todo o país passaram pelo chamado teste de integridade. Esse tipo de auditoria busca comprovar que a urna registra todos os votos nela digitados. Vamos a Belo Horizonte conversar com a repórter Monizia Morim, que tem os detalhes sobre este assunto. Bom dia, Monizia. Bom dia, Cedinei. Bom dia a todos. Olha, a gente vai falar num tom um pouco mais baixo, porque nesse ambiente que a gente está é preciso silêncio, porque tudo o que acontece aqui é monitorado por causa do teste de integridade. Quem vai falar pra gente um pouco mais sobre o que é esse teste de integridade é a juíza Cristiana Ribeiro, que é presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Bom dia, doutora Cristiana. Explica pra gente o que é o teste de integridade. Bom dia. O teste de integridade é uma simulação que é feita na data de hoje, no mesmo horário em que estão acontecendo as eleições em todo o país. E o que acontece aqui? Como funciona? É uma simulação da votação realmente. A gente, ao longo do dia, vai inserindo na urna eletrônica, que é objeto da auditoria, votos que foram feitos, preenchidos na data de ontem, após o sorteio da urna. Esses votos vão sendo digitados na urna eletrônica para que, ao final do dia, após o encerramento das eleições, a gente emita o boletim de urna e faça um comparativo entre o resultado do boletim de urna e os votos físicos que estarão conosco. Quantas urnas estão passando por esse teste? Nós temos aqui em Belo Horizonte 33 urnas sendo auditadas, 30 aqui no espaço do CREA e 3 no Colégio Pandiá Calógeras. O cidadão, ele pode participar? Ele pode vir aqui acompanhar? Sim, é uma audiência pública que está acontecendo e quem também quiser acompanhar de casa, está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Muito obrigada, doutora Cristiana. Então é isso, se você está em casa e quer acompanhar, pode acompanhar pelo site do TRE. E também, quem está aqui, é possível também aqui pelo prédio do CREA, que fica na Avenida Álvares Cabral, 1600, Santo Agostinho. Sidney, Cansal Nova, eleições 2024. Obrigado, Moniz, e trazendo as informações ao vivo aí de Belo Horizonte. Ao longo de décadas, a Igreja orienta a participação dos católicos na política, tendo como base a doutrina social da Igreja, os princípios do bem comum e da justiça social. Acompanhe a reportagem. A política é a forma mais perfeita da caridade. A afirmação é de Pio XI e já foi retomada pelos papas Paulo VI, Bento XVI e Francisco. Para a Igreja, a política precisa caminhar em vista da pessoa humana e do bem comum. O político, ele se dedica à melhor expressão de ajuda a uma sociedade, tudo, é se dedicando à atividade política. O Papa João Paulo II, na exortação apostólica sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo, afirma que todos e cada um tem o direito e o dever de participar da política, embora em diversidade de formas, níveis, funções e responsabilidades. Essa participação das pessoas, no caso, se dá através do voto, se dá através da manifestação da opinião das pessoas e por diante. Depois, um outro elemento importante, que uma vez se falava mais, é o acompanhamento justamente das pessoas eleitas. E a participação política, ela se dá também por esse aspecto da conscientização que nós precisamos para votarmos bem. A doutrina social da Igreja Católica, que reúne ensinamentos da vida do homem e da sociedade, coloca como finalidade central da atividade política o bem comum e a dignidade humana. A gente começa a amar o nosso próximo olhando para aqueles que estão em mais necessidade, que estão em situação mais frágil. Por isso, a importância dos nossos políticos participarem de organizações sociais, saber que, de fato, aquilo que vão propor possa atingir o maior número de pessoas possível. Para a Igreja, tanto a sociedade civil quanto quem atua politicamente, engajado em partido político, precisam agir em vista da necessidade das pessoas, sem distinções e dando testemunho de convivência harmoniosa. Hoje, o importante é nós percebermos que a nossa unidade em torno do bem comum é mais importante do que as opções partidárias. Pode ser que nós não consigamos convencer um ao outro. O importante é sempre nos ajudarmos a crescer no amor ao próximo. Agora, nós vamos a Sergipe, estado que tem 1 milhão e 700 mil eleitores. Da capital, Aracaju, Gabriele Sanchotene atualiza as informações para a gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Sidney. Aqui em Aracaju, estamos agora no TRE para conversar com o Marcelo Gerrard e saber um pouco de como têm andado as eleições até o momento. Marcelo, muito obrigada. Agora, no período da manhã, houve alguma intercorrência nas eleições de Aracaju? Bom, aqui nós estamos em uma eleição bastante tranquila. Algumas ocorrências realmente aconteceram, mas são naturais, normais. Tivemos, por exemplo, 24 urnas trocadas, o que está dentro da normalidade, até abaixo daquilo que foi esperado. E no que diz respeito à segurança, nós tivemos também algumas ocorrências, foram 14 de ontem para hoje. Entretanto, também nada fugindo assim, aquilo já esperado. O sistema de segurança está funcionando perfeitamente. O combate ao crime está ocorrendo em Aracaju e em todo Sergipe. E por conta disso, as ocorrências estão sendo poucas. E de imediato, a polícia está agindo e fazendo as apreensões e as prisões que são necessárias. Muito obrigada, Marcelo. Por enquanto, são essas as nossas informações. Sidney, é com você. Obrigado, Gabriele. Agora nós vamos à região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, saber como está a movimentação de eleitores por lá. Emerson Tercigni, bom dia. Olá, bom dia para você que acompanha a programação especial da TV Canção Nova neste processo eleitoral, eleições municipais. Eu sou Emerson Tercigni, junto do cinegrafista Genilson Passetti. Estamos acompanhando as primeiras horas de votações aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, em São José dos Campos e também no município de Taubaté, interior de São Paulo. Tanto São José quanto Taubaté são municípios, os maiores municípios aqui do Vale do Paraíba. possuem também o maior número de eleitorado da região e, por consequência, são as únicas cidades que poderão ter o segundo turno para prefeito. Caso os candidatos das cidades não alcancem os 50% dos votos válidos, mais um haverá o segundo turno no último domingo do mês de outubro. Lembrando que São José e Taubaté possuem, no caso de São José, 537 mil votantes, enquanto Taubaté, 243 mil. E na região toda, mais de 2 milhões e 200 mil eleitores. Tanto São José quanto Taubaté possuem também seis candidatos a prefeito cada e mais de 300 candidatos a vereadores nas duas cidades. Destes, 21 serão eleitos hoje, neste domingo, para os próximos quatro anos na Câmara Municipal de São José dos Campos e 19 serão eleitos em Taubaté para também a Legislatura 2025-2028. A movimentação nas cidades é tranquila, sem grandes dificuldades. A pessoa que vem aqui às escolas, que se dirigem aos colégios eleitorais, fazem uma boa escolha com muita tranquilidade. O único ponto negativo é a sujeira que, infelizmente, foi registrada em algumas localidades, em algumas portas de escolas, vários santinhos, materiais de campanha jogados no chão, infelizmente, mas a zeladoria urbana, tanto de São José quanto de Taubaté, foi acionada para a limpeza e, assim, fazer com que este processo continue tranquilo da melhor maneira possível. A gente volta na programação da TV Canção Nova com mais informações do processo eleitoral, tanto em São José quanto em Taubaté, destaques do Vale do Paraíba neste domingo eleitoral. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. Domingo de eleições, marcado pela presença de sol em grande parte do país. Vamos acompanhar a previsão do tempo. No sul, podem ocorrer pancadas de chuvas com raios no período da tarde no oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já nas capitais dos três estados, o sol aparece na maior parte do dia. No sudeste, dia de sol com algumas nuvens em Belo Horizonte. Na capital paulista, pode ter pancadas de chuva no final da tarde. No Rio de Janeiro, sol com poucas nuvens durante o dia. E em Vitória, sol entre nuvens, mas a probabilidade de chuva é baixa. No centro-oeste, o domingo de eleições será de muito calor e sem chuva nas capitais. A umidade do ar fica baixa no período da tarde. Pode ter pancadas de chuva durante a noite, no sul de Mato Grosso do Sul e no noroeste de Mato Grosso. Para a região norte, pancadas de chuva com raios para os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. No Tocantins, ar seco e sem possibilidade de chuva. E para o interior do nordeste, o domingo será de muito calor e não chove. Chuva passageira apenas no litoral da região. A gente volta lá para o Rio de Janeiro, só que agora com informações da região sul-fluminense. O Matheus Alves mostra como está a movimentação em Barra Mansa. Bom dia, Matheus. Olá, bom dia a você que acompanha a programação da TV Canção Nova. A gente fala da região sul do estado do Rio de Janeiro, cidade de Barra Mansa. Por aqui são 169.849 habitantes, 19 cadeiras na Câmara Municipal e 4 candidatos disputam a vaga do Executivo. Ao todo, são 334 candidatos ao cargo de vereador. Nove estão natos, ou seja, não podem concorrer nessas eleições de acordo com a Justiça Eleitoral. O salário dos vereadores em Barra Mansa corresponde a 45% de um salário de deputado estadual do Rio de Janeiro. Ou seja, se aproxima de R$ 11.395 mensais. Cada vereador em Barra Mansa representa cerca de 9 mil pessoas. 16 partidos apresentaram candidaturas, sendo a federação PT, PV e PCdoB o maior número de candidatos, 42. Outros 15 partidos apresentaram candidatos e a média de candidatos chegou a 19 por partido. A gente continua as informações porque em Barra Mansa são duas zonas eleitorais. Em apenas uma delas, o número 91, estão aptos a votar 89 mil pessoas, divididos em 280 sessões. No local, aqui onde nós estamos, é a sessão de 203, que pertence à zona eleitoral 203. São 20 sessões aqui na Escola Estadual Boa Vista. Para justificar o voto, em qualquer sessão eleitoral de todo o Brasil, para aqueles que não conseguirem votar no dia de hoje, é possível fazê-lo. Também através do aplicativo E-Título. Mas neste domingo está suspenso o download do aplicativo, que retorna a sua funcionalidade somente amanhã, segunda-feira, dia 7 de outubro. A gente segue com a cobertura das eleições aqui pela TV Canção Nova, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Canção Nova, nas eleições 2024. 11 horas e 31 minutos. A edição deste boletim especial fica por aqui, mas nossa cobertura das eleições continua ao longo de toda a programação. Obrigado por ficar conosco. Um bom domingo. Canção Nova, eleições 2024.